Olá, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Bando Cidade. Estamos de volta nesta terça-feira aqui direto do Congresso Nacional. Na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Registro Espúrio, que investiga uma suposta organização criminosa que atuava em fraudes no Ministério do Trabalho. Na ação de hoje, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão temporária. Entre os mandados de busca, um dos alvos foi o advogado Tiago Cedrais, filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais. Além de Marcelo Cavalcante, chefe de gabinete do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que teve um mandado de prisão temporária decretado. Além de pessoas ligadas ao Solidariedade, outro partido investigado nessa operação é o PTB. Através do presidente da legenda, o deputado cassado Roberto Jefferson, e a filha dele, a parlamentar Cristiane Brasil. A operação teve início em maio deste ano e resultou no afastamento do então ministro Elton Iamuna e também na suspensão de concessão de registros sindicais. E após assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli teve um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os dois se encontraram para definir quais assuntos vão ser debatidos ainda este ano. De acordo com os chefes dos dois poderes, temas polêmicos, como as questões relacionadas ao aborto, devem ser discutidas pelos parlamentares da próxima legislatura, que serão eleitos agora no dia 7 de outubro. Maia pediu ao STF que chegue a um consenso no que diz respeito aos pedidos de cassação de mandato de deputados condenados, para que se defina se a decisão final deve ser da mesa diretora ou do plenário da Câmara dos Deputados. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Bande Cidade.